Aqui no entroncamento da rua Xavier da Rocha com a rua Coelho Barradas, que é essa aqui tem uma pracinha e nessa pracinha tem aquilo que geralmente a gente encontra ou chama de lixo ou bagulho encostado aqui, ó mas tem muita coisa tem é madeira, parece que desmontaram alguma coisa aqui plástico também plástico ali e tem mais móvel aqui, ó Xavier da Rocha com Coelho Barradas a menos de 500 metros do metrô de Vila Prudente e aqui tem mais lixo também ou seja, aqui na Vila Prudente é preciso dar atenção a esse tipo de coisa o munícipe não paga por isso quando não é morador de rua é lixo na praça tá aqui, ó munícipe não paga por isso